Bom, eu vou tentar explicar da maneira mais simplificada possível como funciona o sistema de receita da LOPB. Até porque a ideia era poder fazer uma aplicação na prática do uso da receita. Se bem que assim, para sistemas pequenos é muito difícil a gente ter necessidade de utilizar a receita. Mas até que esse tipo aqui, com poucas variáveis, às vezes a gente até que utiliza. Primeiro, vamos aqui no manual. No manual ele explica aqui que a LOPB tem alguns tipos de informação de receita. E o que é receita na verdade? A receita é só uma tabela. Isso aqui, receita é uma tabela. Vamos falar sobre isso aqui. Nada além disso, você grava os dados em uma área de memória, aponta através do índice. em uma linha e salva aqui. É só uma tabela. Aqui seria como se fossem células da sua tabela. Coluna, linha e coluna aqui, dá para posicionar a variável dentro da sua tabela. Só isso. Mais nada. Então aqui, ele coloca aqui. Aqui, existem receitas de 16 bits e de 32 bits. Receitas de endereçamento direto. Avançados, que você pode guardar, se eu não me engano, até imagens. E avançado com endereçamento direto. Essas aqui, raras a gente utilizar. Às vezes aqui, se você estiver usando uma variável muito grande, com ponto flutuante, você utiliza. Mas vamos colocar aqui. Se a gente entender essa, a gente vai pegar a ideia de como funciona tudo. Para variáveis de receita, a gente só tem dois tipos de registro. O RCPNO, que é o índice. E o RCP, que é o número da célula. Básico. Só isso. RCPNO é o índice, não conta. E RCP, a tabela. E o que é essa tabela aqui? Essa tabela aqui é o seguinte. Quando a gente vai montar uma receita, a primeira coisa, a gente tem que vir aqui, em opções, receita, habilitar a receita, marcar o endereço. O que é esse endereço? Você pode escolher qualquer endereço. Perdão. Eu escolhi um endereço, um endereçamento interno da própria IHM. Por quê? Porque a gente vai fazer de uma maneira que a gente guarda todos os dados na IHM, quando precisa transferir para o CLP. É a maneira mais prática que eu conheço de utilizar isso. Está dizendo que eu posso salvar, deixar isso registrado dentro da própria IHM, ou então no USB. Normalmente só IHM mesmo. Aqui é o tamanho. O que é que eu disse aqui? Eu disse aqui que a minha receita que eu montei, ela tem dez colunas. Colunas aqui que eu comprimento. Dez, começa do mundo. E vinte linhas, que são os grupos. Aqui a gente não mexe mais nada. Não vou mexer aqui, aqui, aqui. Ela tem que salvar, né? Quando eu colocou aqui, registrou tudo e salvo. Não vou mexer em mais nada. Vamos imprimir. A ideia é deixar bem simples. Então, o que é que eu fiz com isso daqui? Quando eu coloquei isso, eu montei essa tabelinha aqui. Quando eu fiz isso, eu montei essa tabelinha. Eu disse que a minha tabela tem dez colunas, de zero a nove. E aqui eu coloquei dez colunas. E linhas, eu tenho vinte. Marquei só dez, mas não importa. Esse endereçamento interno, onde fica salvo cada registro. Só caso você queira exportar, montar tabela. Também na prática, é bom a gente saber como que ele monta isso daqui. Mas assim, usa pouco. Aí, se eu tivesse montado com, em vez de com dez colunas, eu tivesse montado com onze. Ele ia contar aqui até o dez. Aqui, em vez de ser o vinte, ia ser o vinte e um. O onze. Ficou, até o dez aqui. Depois aqui ia ser o onze, doze, treze. Ia ficar... Coloquei assim, só para ficar mais fácil a gente entender. Mas, o que é importante para a gente é o seguinte. Tá vendo aqui, ó, o dólar cinquenta? O dólar cinquenta. A gente marcou aqui, ó. Que o dólar cinquenta é o primeiro endereço. Tá? Dos meus registros de memória. Onde eu vou fazer a transferência. Para a linha de dados dentro da receita. O RCPNO. Tá? É simplesmente a posição onde eu vou gravar. Digamos o seguinte. Se eu apontar, tá? A memória, tá? O RCPNO. Eu salvo nele a posição três. Tudo que tiver aqui. Da linha cinquenta até o cinquenta e nove. Vai ser salvo aqui nessa posição da tabela. Qual que é o endereço? Esse é automático. E o que mais a gente precisa saber aqui? Que é interessante. É importante. Isso aqui é a tabela. Aqui a gente tem que habilitar. Veja bem. É um vídeo prático. Então, não vamos entrar muito em detalhes. Habilitar, pelo menos aqui. Tem que habilitar. Colocar o endereçamento. Coloquei que o endereço de controle é o dez. De status é o vinte. Eu tenho que definir isso. Por quê? Se eu coloquei que é o dez. A hora que eu habilitar aqui. Ele vai dizer que o meu endereço de controle. É o dólar dez. Ah, mas se eu tivesse colocado aqui. Ele ia colocar aqui. E dizer que era um onze. Certo? Então, ele tem que saber onde é isso aqui. Aí, eu vou fazer o quê? Qual é a informação importante aqui pra mim? É aqui, ó. É o dez. Um. Tá vendo? O primeiro bit ali, ó. É o dez. Ponto um. Por quê? É onde eu vou ler o conteúdo da minha linha da receita. Aí, é o seguinte. Então, tá. Então, montei a receita. Fui lá. Coloquei aqui. Dez colunas por vinte linhas. Habilitei aqui. E defini o endereço. Tá. Ótimo. Então, o que é que eu vou fazer? Como vai funcionar a minha tabela? Aqui. É aqui, né? Não tá ligado. Eu vou colocar o seguinte. A minha primeira variável. Ah, deixa eu explicar aqui o primeiro o que é que funciona aqui, ó. Qual que é a ideia desse, dessa animaçãozinha aqui, ó. Eu ter aqui dentro do tanque, três, tá. Tipos de insumos diferentes. Que vão passar aqui pelo regulador de fluxo. Vai marcar aqui pra mim. Tudo isso aqui não importa. Só pra saber disso, ó. Tá vendo, ó. Que vai, vão estar no, 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 no CLP. No endereço quinhentos. No endereço quinhentos e um. Quinhentos e dois. São esses três aqui. Aí eu vou ter também um tempo desse mixer. Que seria a quarta variável. Que é o quinhentos e três. Tá. E a quinta variável é a temperatura. Que é o quinhentos e quatro. Que o tempo vai aquecer aqui. E aqui um nome. Preciso dar um nome pra minha receita. Onde vai estar esse nome? No D505. Como que a gente vai salvar esse nome? Vamos chegar lá. Primeiro vamos aqui na configuração. Sabendo disso. Então, eu já sei o seguinte. Eu preciso. Dentro do que eu fiz. Uma linha aqui. Com cinco variáveis. Certo? Três de insumos. Uma de temperatura, se não me engano. E uma de tempo. E porque coloquei com dez. Porque eu preciso colocar um nome. Um nome. Se eu quiser gravar. Eu posso salvar um nome. Como caracterizar. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu coloco aqui. Uma variável de entrada. Tá? Pra aqui. Quando a gente coloca variáveis de entrada. Eu posso dar entrada de caracter. Significa isso. Vamos dar um ESC aqui. O que que a gente fez aqui? Eu coloquei. Que no endereço 55. O que que é no endereço 55? Por que não 55? Porque tá aqui, ó. Eu tenho quatro variáveis de entrada. E aqui. Eu começo a salvar. Uma variável. Com caracterizadas. Que eu vou ler. Pra mim. Poder saber qual que é o nome. Da minha receita. Então. Eu coloquei. Que a partir do endereço 55. Eu vou gravar. Dez string. Cada string. Tem um byte. Por que? Porque a gente entrar aqui na tabela ASC. Isso aqui é a tabela ASC. Ela não vai gravar. Se eu tiver. Dentro de uma word. Que é o tamanho de uma variável. Eu tenho lá. 16 bits. Então. Eu vou usar 8 bits. Pra gravar 42. Ele vai interpretar. Na hora que estiver lendo. O caractere B. Os outros 8 bits. Se eu quiser. Entender que é o caractere C. Eu vou salvar 43. Também pra gente. Isso é transparente. Só preciso saber. Que eu tenho que usar. Uma variável. De entrada de caracteres. Como eu coloquei 10. Cada word. Tem 16 bits. Então. Aqui eu vou poder. Salvar 10 caracteres. Exatamente isso. E eu vou usar que endereço. Vou usar. Aqui. Endereço. 55. 56. 57. 58. 59. Da memória interna. Da IHM. Tá. Certo. Ah. Beleza. E aí. Daí que é o seguinte. Então. Eu coloquei aqui. Primeira variável. Endereço 50. Depois a outra. 51. 52. 53. 54. E a lista de caracteres. 155. E que é que é isso daqui. Como que eu vou salvar isso. A gente tem aqui ó. O RCPNO. O que é que é o RCPNO. RCPNO. É essa posição aqui ó. Isso quer dizer o seguinte. Que quando aqui. Eu tiver apontando. Pro número 3. 3. Por exemplo. 3. Tudo que tiver. Aqui. Na minha memória. Dólar 50. Vai ser salvo nessa linha. Se o RCPNO. Tiver apontando pro 5. Vai ser salvo nessa linha. Tá. Beleza. Isso aí na hora que a gente tiver gravando. Tá. E o que quer dizer isso. Por enquanto. Quer dizer que é assim. Que é a forma de gravar. E pra salvar isso lá dentro da tabela. Que eu tô salvando isso aqui dentro. Da memória. Da IHM. Eu tenho aqui ó. A posição. É. O endereço interno. 10.1. O que que. Por que eu tô usando 10.1. Porque se eu for ver aqui ó. Que é o endereço que é importante pra mim. Lembrando que é um vídeo de aplicação na prática. É aqui ó. 10.0. Seria pra eu carregar a receita. 10.1. É pra mim ler a receita. Quando eu leio a receita. Na verdade. O que eu tô fazendo. Eu tô lendo. O que que eu tô lendo. Eu estou lendo. O que tem. Na variável. Dóla 50. Por 10. Por comprimento de 10. Tá. E tô salvando. No endereço. Tô registrando. Opa. Não é aqui. E tô registrando. Na linha. Apontada. Pelo. É. RCP. Hum. Tá. E aí. Como é que eu faço depois. Aí. Uma vez que eu li. Eu consigo alimentar a tabela. Tá. Consigo alimentar a tabela. Mas ainda não foi nenhum dado. Pro. Pro CLP. Não mesmo. Aí. Aqui. Eu tenho aqui. De novo. Tá. Se eu aumentar. Que eu tenho aqui. O RCP. Ele vai variar aqui. Até 20. Pra quem. O tamanho da receita. Que a gente colocou. E o que que ele tem aqui. Ele tem aqui. O RCP. Zero. Um. O dois. O três. O quatro. E do cinco ou dez. Ah. Mas que que adianta disso. Praticamente. Que é importante de saber. Toda vez que eu aponto. O endereço aqui. Tá. Do RCP. Seja qual for. Ele vai transferir. A linha inteira. Pra cá. Se eu tiver. Se eu tiver apontando aqui. Pro oito. Essa. 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 Essas. Células aqui. Da oitenta. Até. Oitenta e nove. Se eu colocar aqui. O RCP. RCP. Oitenta e nove. Que. A identificação da célula. Aqui é o índice. Aqui é a célula. Ele vai transferir isso aqui. Pra cá. Entendeu? Então assim. Conforme eu vou movimentando. Dentro da tabela. Sempre pelo índice. Ele vai transferindo a linha. Pra essa daqui. Então o que acontece aqui. Na prática. Eu sei que quando movimentar. Eu sempre vou saber. Qual que é a informação. Que eu tenho na primeira linha. E como eu vou transferir isso pro CLP. Simples. Aí eu pego aqui um botão de transferir. O que é que eu fiz aqui. Usei aqui uma instruçãozinha de macro. Bmov. Transferência em bloco. Coloquei o endereço aqui. Do D500. Por que do D500? Porque aqui é o seguinte. A gente está salvando isso. Na área de memória. D500. Porque é a memória. Dentro do CLP. Que é a memória. Aqui agora não consigo verificar. Mas é a memória retentiva. Porque aqui ele está online. A memória retentiva do CLP. Está na área de memória retentiva do CLP. Certo? Então o que eu vou fazer aqui. Quando eu estou aqui dentro da minha macro. Podia fazer de outra maneira. Aposto. Mas aqui eu copio tudo uma vez. O Bmov. Transferência em bloco. Eu vou pegar aqui. Aqui é o destino. É o D500. Aqui é a fonte. É o RCP0. Tá? O que é o RCP0? RCP0 aqui. RCP0. 1, 2, 3. Tá? Todos esses caras aqui. O que é que eu vou estar fazendo então aqui? De novo. Eu vou pegar. Do RCP0. Por 10 caracteres. Tá? 10 caracteres. Não. 10 words. Ou seja. Do 0 até o 9. E vou transferir por D500. Certo? Transfiro tudo de uma vez. Aí depois o que é que eu faço? Uma vez transferido. Já tá aqui dentro da área do CLP. E pra salvar. Como é que eu fiz pra salvar lá? Pra salvar aqui. Vamos lá ver. A gente pegou aqui. Transferiu essa área inteira. Direto. Automático. Precisei colocar alguma coisa aqui? Não. O que é que eu fiz? Fiz aqui. Que quando eu aperto. Eu vou salvar. E quando eu solto. Eu tô transferindo 0, 0. Pra minha memória. 50 até 59. Pra quê? Pra quando eu quiser entrar com outro parâmetro. Que isso aqui vai estar. Tem que estar tudo limpo. Então aqui o que vai acontecer? Eu salvo. Lá na. No meu endereço de índice. Aqui. E já limpo. Pra eu poder colocar um outro caractere aí. Certo? Que mais tem que saber? Pra montar a receita. Nada. Praticamente mais nada. Porque feito isso. Já vai funcionar. Eu não preciso saber. Qual que é o caractere que tá aqui dentro. Nem aqui. Nem nada disso. Eu só preciso saber. Na linha. Quando eu tiver apontando. Esse. Esse. É. Esse PNO. Pra qual receita que eu tô. Pra qual variável. Que eu tô. É. Apontando. Pra isso a gente colocou o quê? Um título. Que o título da salve o quê? Em caracter ASC. Tá? E aqui pra ler. Mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente tem aqui a entrada. Tá? A gente tem aqui. A entrada de caracteres. Eu tenho aqui. Tá? Um display de caracteres. Então aqui. O que eu tô fazendo? Eu tô salvando aqui. Quando eu salvo. Ele já vai aqui. Se eu apontar aqui pro 5. Tudo que tiver aqui. Vai pra linha 5. Eu preciso apontar tudo? Não. Aponto só o nome. Tá? Por quê? Porque quando eu salvar. Ele vai jogar lá pro 5. E aí que eu... Bom. E aí aqui na... Na outra. E aqui. Aqui. Desculpa. E aqui. O que eu tenho aqui. Uma vez que eu gravei no CLP. Ele vai apontar pra mim. O que tem na memória do CLP. Que é o que importa pra mim. Certo? Aqui ó. Do D500. Do D500. Ao D509. Aqui tá o D505. Ao D509. Então na prática. É só isso. Não tem que fazer mais nada. Não tem segredo pra usar esse tipo de receita. Tá? Em aplicação simplesinha assim. As outras são mais complexas. Mas já é difícil a gente usar uma... Uma receita assim. Mais simples. A outra que é mais complexa. Então é mais raro ainda. Se for o caso. Ter que usar. Entendeu essa. É só ler o manual. Que a outra vai rolar. Como vai funcionar isso daqui. A outra coisa. Como esse daqui eu estou usando simulador. E eu não tenho memória retentiva. Eu peguei aqui. Na inicialização. Isso ninguém precisa saber. Pra não ficar entrando. Eu peguei. Fiquei salvando lá dentro. Já alguns caracteres. O que é isso aqui? No 10. Que é a primeira variável aqui. No 10. Eu salvei algumas variáveis. E aqui são os caracteres. Porque eu escrevi um nome. Primeiro é teste 1. Depois na outra teste 2. Teste 2. Teste 3. Teste 4. Você precisa saber disso. Difícil. Como eu falei. Só se você for transferir e salvar isso pra uma tabela. Depois você vai salvar num arquivo de extensão CSV. Pra tabela do Excel. Aí é bom você saber o que está sendo. Salva onde. No meu caso. Eu só coloquei aqui. Porque se eu estivesse com a IHM mesmo. Não sabe nada disso. Solta aqui. Porque está no simulador. Simulador padrão. Espero que ele não dê pau. Ele vai. Quando eu fico rodando um monte de coisa junto. Às vezes fica. O simulador fica lento. O que eu estou fazendo aqui. Estou dizendo que a minha com 2. É que vai na minha com 4. Aqui do PC. Isso aqui eu estou fazendo simulação online. Em diversos vídeos. A gente já fez isso. Aquela minha tabelinha que eu tinha escrito. Que ele trouxe o que. Trouxe essas variáveis aqui. Então o que é que eu tenho aqui. Na seleção eu já deixei gravado. Aqui ó. 1, 2, 3 e 4. Certo. 1, 2, 3, 4. E aí se eu quiser. O que é que eu tenho aqui. Aqui eu tenho. A área de memória do CLP. Tenho mesmo. Vamos colocar aqui. Aqui não. Aqui. O que eu tenho aqui. Se eu transferir. Eu tenho aqui na área de memória do CLP hoje. Aqui eu tenho. Do D505 até o D509. Que aqui não conta. E o Thais tem os caracteres. É equivalente a escrever. É teste 2. Aí no primeiro tem insumo. Segundo, segundo insumo. 35, terceiro insumo. Se quiser transferir. Sempre conta a partir do 1. Porque o 0. A posição 0 aqui ó. Lembrando. É a área de transferência. Então a nossa tabela começa do 1. 2. 2. Eu vou ter aqui ó. Mudou um pouquinho. 25. 30. 35. Não, 2 já tava né. É 1 que não tava. 30. 30. 40. 20. 90. 30. 30. 40. 20. 90. 3. Eu vou escrever teste 3. Aqui ó. De novo. Pra mostrar aqui. Aqui ó. Tô apontando o poder de 505. Que é aqui. A partir daqui. E o 3 né. Vou ter que transferir. 40. 20. 40. 10. 10. 85. 40. 20. 40. 10. 85. 40. 20. 40. 10. 85. E aqui o nome. Certo? Em carácter. Ah. Beleza. Tá. Mas e se eu quiser salvar? Volta aqui ali. Volta pro início. Aqui configuração. Configuração é aquele bit aqui ó. É o 10.1. Que a gente tinha colocado aqui ó. Dentro do controle de bloco. Aqui ó. É o pra ler receita. Deve ser salvar né. Mas aqui tá fazendo a cooperação meio contrária. Aí que eu tô. Aqui eu tô apontando pra onde? Pro dólar 50. Tô mesmo. Aqui ó. Dólar 50. 54 né. 52. 54. 55. Por 10 caracteres. Que nem a gente viu lá. 10 caracteres. Entrada de carácter. E aqui é só pra mostrar. Que é o RCP5. Que que é o RCP5 lá. É a posição lá aqui. Onde eu tô salvando o nome. Vamos colocar aqui ó. Como assim. A nossa simulação dá a entender. Que eu tô fazendo uma mistura. Eu vou dizer que eu vou fazer aqui um solvente. Sol. Vem. E eu coloco o nome. Justamente pra mim saber. Ficar fácil de identificar. Quais são as variáveis que eu tô. Que eu tô carregando no CLP. Entra. Solvente. Aí eu vou colocar aqui ó. Que o primeiro insumo. Ele vai ter. Vai ser 25%. De alguma coisa. Vai. Eu vou colocar do segundo insumo. Aí. 15% do segundo. Do terceiro. Eu vou colocar 35. Que eu vou aquecer isso aqui. Até 65 graus. E depois eu vou deixar. O mixer. Lá por. 12 segundos. Por que são os valores pequenininhos. Porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Esperando ver isso acontecer. Aí eu vou salvar onde? Se eu apertar aqui. Eu vou salvar na posição 3. Tá vendo ó. Então se eu agora. Apertar pra salvar. O que ia acontecer? Eu ia sobrepor. Aqui. Então se você for fazer a receita. Você faz uma. Uma receita que você verifica. Se essa posição está vazia ou não. Se tiver vazia. Você salva. Pede autorização pra sobre escrever. No caso aqui. Como a gente tá só entendendo a lógica. Não precisa fazer isso aqui não. Vou procurar a primeira posição vazia. Como eu sei a primeira posição vazia? A primeira que eu não tenho nenhum nome escrito. Posição 5. Quando eu salvo. Salvei na posição 5. E depois apaguei. Eu que apaguei aqui. Ah vou salvar aqui na posição 6. Vamos fazer cola agora. Cola. Cola. Por isso que eu dei entrada naquele primeiro. Senão ia ficar um tempo pra gente poder colocar aqui as coisas. 25% do primeiro produto. Primeiro produto lá. Vai 18 do segundo. E vai 40 do terceiro. Vou aquecer até 70 graus. E vou deixar misturando por 15 segundos. Onde eu vou salvar isso? Na posição 6. Salvei na posição 6. Já apaguei aqui. Salvei mesmo? Vamos lá ver. No meu simulador. Se eu desligar. Ele vai desligar. Mas o HM fica salvo lá direto na memória interna dela. Aqui ó. Tô apontando. Pra quem que a memória tá apontando? Pra 6. Por quê? Porque lá na frente. Eu já tinha jogado o RCPNO no índice 6. Tá? Aqui a cola. Deixa eu diminuir. Tá aqui o solvente. Tá aqui os outros que eu tinha aí. Teste 4. Teste 3. Teste 2. Teste 1. Vou colocar aqui a cola. A cola é um pouquinho menor aqui. Esse aqui ó. O solvente é menor. Tô na posição 5. Eu quero transferir. Vou transferir onde? Pro CLP. Então aqui na área eu vou ter que ter 25, 15, 35, 65 e 12. Vou transferir. Aqui ó. Aqui são as caracterizadas. Tá? Aqui ó. Por exemplo. D-505 tá 4F e 5, 3. Solvente. Eu acho que o 5, 3 é o S e o 4F é o O. Vamos ver se é isso mesmo. 4F e o O. Cadê o O? 4F e o S. 5, 3. Isso mesmo. Beleza. Vou pro início. Quem tá na memória. Aqui ó. Tá o solvente. Que eu tô lendo aonde? Que eu tô lendo no CLP. Lendo no CLP. Aqui ó. D-505 de novo. Eu volto sempre aqui só pra frisar. Tá? Beleza. E agora? Tá tudo carregado. Aí eu... Aqui é brincadeirinha aqui, né? Faz pra iniciar. Vai entrar. Encher aqui até dar 25. Que isso não importa. Pra gente, isso aqui é a ilustração. A animação é de menos. Depois passou pro segundo. Que é o 15. Pro terceiro. Ligou a terceira bombinha aqui ó. Que é o 35. 35. Ligou aqui o aquecedor. Vai chegar até lá. 60. Ih, tá errado aqui. Mas tudo bem. Chegaria aqui. É... Até a temperatura certa. Depois ele liga o mixer aqui. Tá vendo? A posição lá tava errada. Mas... Só de menos. Deixei agora contar aqui. Vai ficar 65 segundos. E deu 12 graus. Mas não importa. Só vai demorar um pouquinho. Acho que o texto tá errado. E aí começa a esvaziar. Entendeu? Bem simplesinho. A parte aqui que é só pra gente entender como funciona aqui. A transferência de dados. Tranquilo. Certo? Vai cair aqui até dar o... O boludo que tava lá. Depois ele desliga. É. E ainda travou a minha aplicação. Mas tudo bem. A ideia é essa aí. Acho que não tem problema nenhum não. Tá? Acho que deu pra entender, né? Se eu for subir de novo aqui, ó. Ele vai ter zerado aqui. E vai ter desligado tudo. Entendeu? Eu vou fazer de novo. Pro vídeo não ficar longo. Que a gente já falou demais. Entendeu? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí. De como faz a animação. Posta aí um comentário. Que a gente tenta explicar dentro do possível. Tá ok? Então tá. Eu acho que da maneira prática. Receita é isso aí. Pelo menos as basiquinhas. Falou.